Fala galera, seguimos aqui nessa festa maravilhosa de aniversário barra comemoração de um milhão de seguidores, a nossa maravilhosa Ellen Santana, meu Deus, chegou Ellen, chegou, chegou gata, parabéns e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu amor. Ai, obrigada, sempre bem-vindo, é sempre gratificante ser recebida por você, como você sempre me tratou com muito carinho, então tinha que estar aqui nessa festa também, né? Tinha que estar, porque nós... Ellen, peraí, peraí, fazendo as contas aqui agora, se eu não me engano, foi outubro, novembro do ano passado, a primeira entrevista que eu fiz com você, lá na festa da Love Funk, e lá nós já vimos, a gente já vinha comentando sobre esse um milhão de seguidores, eu falando galera, pelo amor de Deus, segue a Ellen, segue a Ellen, segue a Ellen, segue a Ellen pra ela bater esse um milhão, e toda vez eu entrando no seu Instagram, falava, vambora, tá chegando, tá chegando, tá chegando, e chegou. Graças a Deus, como que tá o coração, eu tô vendo que seus olhos tão cheios de lágrimas, mas como que tá a emoção nesse momento reunindo tanta galera querida nessa festa incrível? Ai, eu tô muito feliz, tem palavras mesmo. E agora, comemorar que venham mais e mais e mais milhões, né? Com toda a certeza, né? E você também chegando já ano que vem, sendo capa de revista internacional, como que tá sendo pra você já começar o Terminal 2022 e iniciar a 23 com essa emoção? Sim, já fechei com chave de ouro, né? Fala a verdade. E vai ter uma grande surpresa, na verdade, que já não vai ser surpresa, né? Mas eu, a gente também se conversou, a gente conversou na primeira entrevista sobre o meu projeto de me lançar como DJ, então, ninguém sabe ainda, mas hoje vai ser a minha estreia, finalmente, também, vou me lançar como DJ. Que maravilha! Então, mais uma novidade. A Helen, você é a notícia, você é maravilhosa, gata. Tudo que você faz é incrível, tudo que você faz é sucesso, entendeu? Tudo que você faz é sucesso, né? A galera, realmente, faz sempre questão de estar junto com você. O que eu tô correndo de depoimentos aqui em relação à sua pessoa é algo realmente incrível, que depois eu vou te mandar essas entrevistas pra você ouvir o que a galera tá falando de você. Então, parabéns, mais uma vez. Muito obrigado, de verdade, por lembrar de mim, por fazer questão que eu estivesse presente aqui na sua festa. Eu me sinto muito honrado, de verdade, de poder ter você na minha vida, entendeu? Porque você é maravilhosa. Eu acompanho o seu trabalho já tem anos, entendeu? Que nem eu falei pro Leandro, comecei a acompanhar o seu trabalho quando você dançava com o Leandro, as abusadas, entendeu? Então, pra mim, hoje, estar aqui fazendo parte dessa história é algo maravilhoso, de verdade. Então, muito obrigado por todo o carinho, pelo respeito. E você já sabe que eu tô aqui pra somar sempre, meu amor. Obrigada. Eu que agradeço, gente, pelo carinho. E vamos curtir a festa. Eu já tô aqui com calor. Deixa eu trocar de roupa. Depois a gente faz mais dez entrevistas aí. Vambora. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí